Já aconteceu com você de chegar em casa depois de um longo dia de trabalho e sentir um cheiro forte de gás de cozinha por todos os cantos? Preocupante, né? Mas você sabe o que fazer em casos assim? Meu nome é Davi Galvão, jornalista do Portal 6 aqui da Redação de Anápolis. Fica até o final do vídeo para saber como evitar acidentes. Em casa, nos preparos alimentícios na cozinha, é preciso muita atenção no manuseio do botijão. Devido à ausência de cheiro na mistura de gases, é colocado um composto à base de enxofre mercaptana para revelar a sua presença. A mistura de gases contida no GLP não é venenosa, mas sim asfixiante, por ser mais pesada do que o ar. Para checar possíveis vazamentos, a primeira indicação das autoridades é fazer espuma de sabão e aplicar sobre a válvula. Se borbulhar, é porque há vazamento. A orientação do Corpo de Bombeiros é para que, caso o vazamento persista, é importante remover o botijão do local para um lugar mais ventilado e chamar a empresa distribuidora para a substituição. A corporação reforça que o gás não é venenoso e o botijão por si só não irá explodir. O GLP vai se acumulando ao nível do chão e expulsa gradualmente o oxigênio do ambiente, o que vai causando asfixia em quem permanecer na área. Logo, a orientação imediata é levar o objeto para um local aberto. Além disso, o Corpo de Bombeiros também orienta para que nunca deite o botijão de gás e nem coloque em locais fechados. Além de, obviamente, não colocar qualquer tipo de dispositivo no regulador de gás, como, por exemplo, manômetros para verificar a pressão. Outra dica importante é não passar, em hipótese alguma, a mangueira do botijão por trás do forno, já que o calor pode danificá-la. E, por último, se ao chegar em casa você sentir o cheiro de gás, não acione o interruptor de luz nem acenda qualquer chama. Vá direto para as janelas e abra tudo. Depois, remova o botijão para um lugar ventilado e chame a distribuidora de gás. É bom ter o telefone da sua distribuidora sempre à mão. Manda esse vídeo para alguém que você acha que precisa saber disso. Gostou desse vídeo? Tem muito mais do nosso canal no YouTube, no site e nas redes sociais do Portal 6. Não se esqueça de deixar um like no vídeo e de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como este. E até a próxima!